Prata, a gente não pode ignorar isso, né? Sim, vamos, vamos lá! Tá bom. Que medo, hein? Sim, a gente vai entrar lá. Sim. Isso aqui é pra dar medo, né? Adivinha qual é a parte do corpo. A gente só quer sair. Por favor, não me machuca. Você ainda quer ver o meu rosto? A casa do terror.